Para comemorar o Dia Mundial do Turismo, uma homenagem em memória de um querido funcionário que por quase 15 anos trabalhou na Prefeitura de Barretos. No gabinete, Guilherme Ávila relembra momentos e se emociona ao lado da esposa do homenageado. Vou te entregar isso aqui, gostar de estar entregando para ele aqui do lado, mas é difícil. E ao falar do amigo, dá abertura para um sentimento, a saudade. Olha, o Sávio foi um grande companheiro que nós tivemos. O Sávio transcendeu os limites do companheirismo, da lealdade, da honestidade. O Sávio tinha uma vontade imensa de trabalhar. O Sávio trabalhou em várias administrações públicas e transitava sempre em situação e oposição com muito respeito. Ele tinha o respeito e a admiração de todos. Se Barretos é município de interesse turístico, o Sávio começou isso lá em 2002, lá atrás, foi uma das pessoas que iniciaram esse trabalho. A indicação desta homenagem foi realizada pelo Conselho Municipal de Turismo de Barretos, o CONTUR. E a Secretaria de Turismo, carinhosamente, abraçou a escolha. Incentivando o turismo, fortalecendo o relacionamento de todas as entidades do turismo no município de Barretos. Então, nada melhor do que essa justa homenagem, hoje, no Dia Mundial do Turismo, a gente homenagear o Sávio. O encerramento da homenagem terminou com um forte abraço do prefeito à esposa de Sávio Baston, que, na ocasião, recebe o diploma que declara Sávio Baston como incentivador do turismo em Barretos. Sávio Baston foi uma pessoa que deu exemplo de ética, responsabilidade, interesse público, acima de tudo, e com uma capacidade enorme de conciliar as diferenças e os interesses. A impressão que eu tinha e que tenho ainda hoje, quando eu converso com as pessoas, é que elas me trazem vários Sávios, que são pessoas que tiveram interação com ele de uma maneira específica e própria de cada um, sabe? Isso é muito rico, né? Grandes saudades e lembranças. Uma pessoa que podemos chamar de incrível. Grandes saudades e lembranças. Grandes saudades e lembranças.